A última saideira, já vem aí o Trio Bastilhão, já tá preparado, preparadíssimo, né, pra vir. Então, essa última música eu quero oferecer a todos vocês. Muito obrigado, olha gente, não tem nem como falar pra vocês. Um abraço a todos vocês, essa música é do meu trabalho, da minha composição. Um abraço a todos, vamos lá. Você chega com jeitinho, do jeito que a gente quer Com esse corpo bonito, cinturinha de mulher Você chega com jeitinho, do jeito que a gente quer Com esse corpo bonito, cinturinha de mulher Toda vez que eu te vejo, não posso ficar de pé Com esse corpo bonito, cinturinha de mulher É obra da natureza, é coisa que Deus deixou Tem o cheiro de paixão e tem gosto de amor Você chega com jeitinho, do jeito que a gente quer Com esse corpo bonito, cinturinha de mulher Você chega com jeitinho, do jeito que a gente quer Com esse corpo bonito, cinturinha de mulher Você chega com jeitinho, do jeito que a gente quer Com esse corpo bonito, cinturinha de mulher Você chega com jeitinho, do jeito que a gente quer Com esse corpo bonito, cinturinha de mulher Toda vez que eu te vejo, não posso ficar de pé Com esse corpo bonito, cinturinha de mulher É obra da natureza, é coisa que Deus deixou Tem o cheiro de paixão e tem gosto de amor Você chega com jeitinho, do jeito que a gente quer Com esse corpo bonito, cinturinha de mulher Você chega com jeitinho, do jeito que a gente quer Com esse corpo bonito, cinturinha de mulher Obrigado meu povo! Obrigado gente! Até essa oportunidade, se Deus quiser Com esse corpo bonito, cinturinha de mulher Com esse corpo bonito, cinturinha de mulher